E aí E aí pessoal, sejam todos bem-vindos Bem-vindas ao segundo dia da semana DevSecOps da TOTOS Muita informação sendo compartilhada E hoje não será diferente Muito prazer, sou Rafael Chinaglia Jornalista do TOTOS Developers Sou um homem branco, tenho cabelos curtos Uso óculos, tenho uma barba um pouquinho grisalha Estou com uma camiseta preta escrita TOTOS Developers E atrás de mim tem uma estante com alguns livros e objetos Deixa eu compartilhar com vocês aqui Como é que vai ser a nossa semana Da semana DevSecOps Como é que vai ser o nosso segundo dia, na verdade Pra vocês poderem se programar Pra este dia incrível Deixa eu ver aqui, só um segundinho Tentar compartilhar com vocês Aí Esta Abinha da semana DevSecOps Este é o segundo dia, 9 de abril Então nessa primeira palestra de hoje Leandro Lima falará sobre Pipeline Seguros DCICD Ele que é do TOTOS Apps E tem muita informação ainda Hoje no dia inteiro Tire um print aí da nossa tela Pra que você possa acompanhar e saber quais são os horários E os temas ainda Neste segundo dia Sem mais delongas Eu quero aproveitar E passar a bola aqui Pra um dos organizadores aqui O grande responsável por este dia Que é o Cícero Rodrigues Bem-vindo, Cícero Muito obrigado, Rafa Olá, pessoal Sejam todos e todas bem-vindos Espero que estejam todos bem Me chamo Cícero Sou um homem branco Tenho olhos e cabelos castanhos Uso barba grande Uso óculos também Estou usando uma camiseta preta E ao meu fundo Eu tenho uma parede clara Faço parte do time aqui De engenharia corporativa Como o Rafa bem disse Estamos no nosso segundo dia da semana DevSecOps Da TOTOS São cinco dias De muito conteúdo Muito aprendizado A nossa intenção aqui Sempre será Compartilhar com vocês Cases Novas tecnologias Que façam sentido Que possam trazer insights Pra vocês Pra melhoria do nosso processo E pro desenvolvimento Dos nossos produtos Agradeço também A todos os inscritos Todas as pessoas Que escreveram seus temas Aos palestrantes selecionados Tanto os internos Quanto os externos E você também Que está acompanhando O evento com a gente Muito obrigado Agradeço também A TOTOS Por proporcionar Pra gente Um ambiente seguro Saudável Pra essa troca de conhecimento Avisando a todos Que no final Teremos um sorteio O ganhador Precisa dar um oizinho A gente espera Só alguns segundos Porque ele sabe Que tem um pequeno delay Ali no chatzinho Mas a pessoa Precisa estar lá E dar um okzinho Senão a gente Faz um novo sorteio Então fiquem atentos Indo direto ao ponto Pessoal Essa é a nossa trilha De expedição e deploy Vamos falar agora Sobre pipelines seguros E CICD Será conduzido Pelo Leandro Lima Da equipe Do TOTOS X Leandro Seja bem-vindo Obrigado Cícero Obrigado Rafael Bom dia para todos Que estão acompanhando Posso já avançar A apresentação aqui? Pode Vou compartilhar aqui Pra você Leandro Tá Ver se está certinho aí Legal Vamos ver Boa Aí Muito bem Então Eu faço parte aqui Do time de TOTOS X Eu vou fazer uma apresentação Aqui hoje Focada em Pipelines Então Pra demonstrar aqui Pra vocês Primeiro eu vou me apresentar Eu sou o Leandro Trabalho no time TOTOS X TOTOS X Aqui eu tenho Três anos Mais ou menos De empresa Então Mas eu iniciei Minha trajetória Na área de tecnologia Há 19 anos E grande parte Dessa trajetória Foi atuando Na parte de infraestrutura E aí E aí A minha jornada Que iniciou Em 2021 E Faço parte Do time Do TOTOS X Que é um time Que É conhecido aí Dentro da TOTOS Como TOTOS X Mas É Um time de Plataforma de Aplicações Cloud Native E o que Que é isso? É uma Plataforma Que visa ser Uma referência Inovação Modernização De aplicativos Da TOTOS Então O que a gente Provê aqui É a economia Dos times Segurança Autonomia Otimizar processos Para que os times Consigam atingir Os objetivos Ali Nas suas Nas suas aplicações E dentro do time O meu papel É Eu busco ali Colaborar Com os meus conhecimentos Aquilo que eu já sei Aquilo que eu também É Vou aprendendo No dia a dia E trazendo soluções Ali Vendo os problemas Que a gente tem Aprimorar Aquilo que a gente Já tem Automatizar processos Então acompanhar De perto a evolução Da tecnologia Trazendo para a nossa Realidade E trazendo também Para a realidade Daqueles que utilizam A plataforma É Muitos Muitos Internamente Aqui perguntam Como que eu posso Fazer para ir Para o TOTOS Apps Acho que o caminho Principal É que o seu Desenvolvimento Que o seu Aplicativo Aquilo que você Está desenvolvendo Que ele seja Pensado em Cloud Native Então Partindo desse Princípio Eu acho que já Está apto a chegar E vir para a plataforma E adicionando também Que nós O nosso time Aqui Nosso time Ele tem Um background Que pode ajudar Nesse Por exemplo Existe um legado Que eu quero migrar Para Cloud Native Nós podemos ajudar Nós temos aqui Arquitetos Que podem ajudar No desenvolvimento Da sua Aplicação Também Nesse sentido Então vamos falar Um pouquinho Sobre o ciclo De CICD O que eu quero Trazer aqui Para vocês Na verdade É para deixar Todo mundo Na mesma Na mesma Página O objetivo Dessa apresentação Aqui É mostrar Para vocês Como que funcionam As nossas esteiras De CICD Apresentar Algumas ferramentas Que a gente Utiliza Nas esteiras Aqui Para tornar Isso possível E como que a gente Fez isso Para ficar orgânico Dentro da nossa Plataforma Então O ciclo O ciclo Aqui está De uma forma Bem simplificada Só para Que todo mundo Esteja no mesmo Slide Aqui comigo Então O primeiro O primeiro passo Normalmente É o desenvolvimento Construção Dos componentes Testes locais Aqui nós temos Uma premissa De que Aquilo que é desenvolvido O código que é desenvolvido Ele precisa ser Empacotado ali Também E funcionar Dentro de um container Então Isso é uma premissa Porque no final Ele vai ser entregue Para um container E aí A gente utiliza O docker Para isso Hoje O principal Então O componente Construído Precisa executar No container A gente também Elimina Aquele Aquele paradigma De Ah, na minha máquina Funciona Se a gente tem Um container Ele é limpo Se ele nasceu Ali liso Sem nada Não faz sentido Ele não funcionar Em outro lugar Então Essa é a ideia Que ele funcione Sempre liso Que não tenha Nenhum tipo de arquivo Temporário Ou algo assim E aí Depois que Localmente Funcionou ali O próximo passo É o pipeline Pipeline de CI Integração contínua Aquele que vai Montar ali A imagem Entregar essa imagem Para um container Registro E a partir De que essa imagem Foi criada Que ela está No container Registro A gente tem ali Um processo De deployment Tudo isso aqui Desde o Comite do desenvolvedor Até o deployment Pode ser automatizado Então Essa é a grande vantagem De utilizar a plataforma De utilizar templates Que é o que eu vou mostrar Para vocês Também Agora Então Por que que Utilizamos os templates Né? Basicamente Os templates Eles trazem diversas vantagens Né? Então Uma das vantagens é Nós conseguimos Colocar verificações De segurança Então Dentro ali Do pipeline E algumas etapas Que estão sendo Efetuadas A gente consegue Colocar Algumas verificações De segurança Para que não aconteça De alguma imagem Subir com vulnerabilidade Ou de subir ali Um código indevido E tudo mais E Com isso A gente também consegue Dos templates Ali, né? Conseguimos melhorar O tempo de build Utilizar no cache Utilizar análise De código Qualidade Segurança Tomação do processo E padronização De ferramentas O que é muito importante Também Ah, tem a ferramenta De teste X Tem a ferramenta De análise De código Y Mas eu gosto Dessa Eu gosto Daquela Se a gente consegue Deixar tudo isso Transparente Para quem está Utilizando E de um modelo Que possa ser Facilitado Então Tudo isso Fica mais fácil Também Na manutenção E carga cognitiva Das equipes Que utilizam a plataforma Então esses templates Eles são compostos Basicamente por arquivos IAML Então IAML Aquela linguagem declarativa Eles são estendidos Durante a execução Do pipeline Então no momento Que o pipeline É executado Ele é estendido Aquele IAML Que vai pegar Todo aquele template E fazer ele funcionar E a gente procura Ali dentro desse processo Abstrair o máximo De informação Que precisa ser passada Durante a construção De um pipeline E aí Com isso O resultado Que a gente espera Que a automação Possa ajudar O processo De desenvolvimento Garantindo que Não só seja seguro Mas também seja efetivo Ajudando ali A expedição De todo o time De desenvolvimento Então como que a gente fez Aqui uma Para ficar Mais simples O entendimento De como que funciona Ali a esteira E tudo mais Nós separamos Por grupos De execução Então por exemplo No CI Que é a integração contínua Nós temos políticas Construção Segurança Qualidade E otimização O que é cada um aqui Então Políticas A utilização A gente utiliza O OPA Que é o Open Policy Agent Para validar políticas Que nós já pré-definimos E garantir que as esteiras Sempre passarão Por uma análise Durante as suas execuções Então ou seja O que o OPA faz Ele garante O que você Pré-determinou Isso é muito importante Tem algumas regras Que não podem ser quebradas Para que você tenha Uma entrega segura Então aqui a gente consegue Com o OPA Fazer isso Aí o próximo passo Que é o passo De construção Ali da imagem Nós utilizamos o Docker E dentro do Docker Tem o Build Kit Então o Build Kit Ele é a evolução Do Docker O seu grande diferencial Ali do Build Kit É que os estágios De execução Ali do Pipeline Eles são executados De forma simultânea Então tem estágios Que depende De baixar alguma coisa E que fica só esperando Depois para executar Isso ele já faz De forma simultânea E também Ele utiliza um sistema Por padrão Ele utiliza um sistema De cache E o seu algoritmo Ali permite diminuir Consideravelmente O tempo de execução Ali das esteiras De CI Ele também Nos permite Enviar layers De imagem Para um container Registro externo Então a gente consegue Durante o processo De build Baixar um cache De alguma imagem E utilizar esse cache Para a construção Da imagem atual Isso ajuda muito No processo De diminuição Da execução Do tempo de pipeline Torna o processo Também Um pouco Menos doloroso Para quem está desenvolvendo De ficar esperando Às vezes tem builds Que demoram De 20 a 30 minutos E com isso A gente consegue Diminuir O tempo Que isso Que isso roda Né Legal E aqui também A gente tem Na parte de segurança O TRIV O TRIV Ele serve Para detecção De vulnerabilidades É uma ferramenta Muito boa Com essa ferramenta A gente consegue Analisar a imagem Que acabou de ser construída Os arquivos Que estão ali dentro Tudo que foi passado Ali de Libraries Pacote de sistema operacional Então a gente consegue Analisar isso E dar um relatório Das vulnerabilidades Que existem E com isso Também Barrar as esteiras Que estejam Fora de conformidade Então se existe Vulnerabilidade Crítica E alta A esteira Ela não vai passar A não ser que Essa vulnerabilidade Ainda não tenha Uma correção Mas Por padrão Ela não vai passar É E aí Né Nesse processo Aqui Também tem Uma outra Ferramenta Que nós Que nós utilizamos Que é o GitLix Ele serve Para detecção Ali De Hard Coded Secrets Senha Token Que a gente Acaba comitando Ali no repositório Então ele também Faz essa Chikagem Para que isso Não vá Para Não fique no Repositório A gente Dê esse alerta Pode ter que Remover Esse Secret Que foi adicionado Ali Nós temos Também o Sonar Que é na Parte de Qualidade Esse grupo Ele tem Como objetivo Garantir a qualidade Da aplicação Através dos testes Unitários Análise de código Fonte Que é o Sonar Cloud Sonar Cloud É uma ferramenta Muito conhecida Para quem trabalha Com DevOps Tecnologia Então ele é muito Utilizado aqui Na plataforma Também E nós temos Aqui um último Passo Que é o de Otimização Nesse Nesse Grupo Aqui Utiliza-se O Dive O Dive É uma ferramenta Também Que a gente consegue Verificar As camadas Do Dockerfile E descobrir maneiras De otimizar O tamanho Final da imagem Às vezes a imagem Ficou muito grande Com coisas desnecessárias Então esse Dive Aqui ele dá um mergulho Como a tradução Mesmo diz Dentro da sua imagem Para você conseguir Ter ali uma Uma melhoria Na entrega final E por último Aqui Com essas Integrações Aqui Nós também desenvolvemos Um Log Parser Que ele melhora A experiência De quem está Utilizando A plataforma Os pipelines Ele vai entregar Uma visualização Melhor Mais organizada E mais orgânica Mais para frente Vou mostrar para vocês Como que Como que está isso aí Tá Então vamos seguindo aqui E aqui também Eu tenho A parte de entrega contínua Parece mais simples Somente duas etapas Aqui Políticas E entregas Mas essa etapa Ela era um pouco Complexa Porque a gente tem A parte das políticas Que além do OPA Em alguns casos Nós também utilizamos O kubiconform Então Hoje Os ambientes Que a gente Mantém aqui São kubernets Então Tudo que é feito Desenvolvido E é entregue É entregue Em ambiente kubernets E o kubiconform Ele nos ajuda A verificar As declarações De Amul Dos arquivos De configurações Do kubernets Antes de aplicar Ele em algum ambiente Valida-se Para tudo certinho Se não está Identação errada Ou se não tem Nenhum nome ali Que Na hora de aplicar Vai dar erro Então ele faz Essa validação Ele olha para dentro Dos CRDs ali Que são os Customs Resources Do kubernets E consegue trazer A partir dali Da extração Desses custom Resources Um relatório De conformidade Ou não conformidade E a entrega O deployment Ela é feita Utilizando O próprio binário Do kubernets Que é o kubectl Tem o helm Também Mas dentro Do kubectl Também Tem o customizing Então São Várias Várias formas De se fazer A mesma coisa O customizing Permite Uma organização De arquivos Bem facilitada E ajuda No entendimento Também Para facilitar O entendimento Na hora de fazer Uma aplicação Fazer um deployment E também Existe a opção Do cap O cap É uma ferramenta Que Ela É muito interessante Ela permite Visualizações Ali do log Do pod Direto no pipeline Quando está sendo Efetuado O deployment E Ela funciona Mais ou menos Como um git ops Então Se você Adicionou Ou removeu Do repositório Alguma informação Algum deployment Ela vai Ser capaz De entender Através Da sua Tecnologia Que faz o versionamento Utilizando o config maps Do kubernets E vai aplicar Isso no ambiente Removendo Do ambiente Como Por exemplo No custom Mais não é possível Então Ela consegue Trazer um git ops Digamos assim Para dentro Desse processo Inteiro Seguindo aqui Agora É uma parte Assim que Eu acho que É muito interessante É entender Como que funciona Esse fluxo O fluxo Dos templates Esse desenho Aqui É um desenho Simples É só para Demonstrar Como que funciona Então Por exemplo Aqui A gente chama De CIMen É o arquivo Principal Digamos assim Do pipeline Que Por exemplo O time de desenvolvimento Vai criar E a partir Desse arquivo Ele vai trazer Aqui alguns recursos Padrão Ali No caso A gente utiliza O Azure DevOps Para fazer Toda essa parte De pipeline Então Aqui Ele traz Algumas coisinhas Padrões Que é o repositório Onde está o template O grupo de variáveis Que ele vai utilizar Mas o mais importante Está aqui Ele utiliza Uma parte Que chama Extends E aqui a gente chama O template A partir do momento Que eu estou chamando Um template Eu estou passando Também parâmetros Porque esse template Vai esperar parâmetros E aí Aqui são os parâmetros Necessários Obrigatórios Digamos assim Que tem que ser passado Durante um Uma criação De um pipeline Então aqui É uma Haste connection Que é justamente A conexão Que vai lá No seu registro De containers De imagens De containers Vai salvar Essa imagem lá Vai fazer o pull Dessa imagem Para lá Então tem que ter Essa conexão A gente providencia Isso Quando o time Utiliza a plataforma A tag da imagem Aqui a gente está pegando Uma variável De ambiente Do Azure DevOps Mas poderia ser algo Porque ela é dinâmica Então isso é importante Também O repositório Onde será salvo Lá na nuvem Aqui está O nome do projeto O nome do time O nome da imagem Aqui é só um exemplo O contexto Do build Que é igual aquele build Quando a gente dá Um docker build E põe um ponto Lá é a mesma coisa Aqui E aqui são os argumentos Também Que é o build Arg do docker Então como Utilizamos o docker Ele está junto Com a gente Aqui Nessa Nessa configuração Também Então a partir daqui O interessante É entender Que O template Ele funciona De duas formas Ele pode ser Utilizado De forma sequencial E de forma Paralela O que é isso Algumas etapas Elas podem ser Executadas De forma paralela Então por exemplo Enquanto está fazendo O build O teste Do sonar Pode estar sendo feito E pode estar sendo feito Também Ali uma análise De Alguma outra análise De código Então isso Ele vai fazer Tudo ao mesmo tempo Isso não quer dizer Que o processo É mais rápido Mas dependendo Da necessidade Daquilo que você Precisa Vai te ajudar Ali no seu dia a dia E tem o sequencial O sequencial Também é Muito utilizado É o padrão Ele vai executando Passo a passo Porém ele tem Um Digamos assim Uma vantagem Que é o que? Como ele é sequencial Ele roda tudo No mesmo agente Então a partir do momento Que foi gerada A primeira execução E as próximas tarefas Vão sendo executadas Ele já vai utilizando Um cache interno Dele mesmo Isso também ajuda A otimizar O tempo de execução final E aí para cada passo Que ele vai entrando Ele vai chamando Outros templates E isso funciona Não só para a sequência Digamos que tenha Outros passos ali Outras informações Que foram passadas Para que ele chame Outro template Então aqui o fluxo É basicamente esse Através de parâmetros Esses parâmetros Servem para que Sejam chamados Outros templates Que sejam executados Outras tarefas Nesse caso aqui Tem o sequencial E o paralelo Isso também funciona Na parte de deployment Como nós falamos lá Que eu comentei Do CAP O CAP também Ele tem essa Ele é opcional Então se você Habilitou o CAP Ele vai chamar Um template Se você não Habilitou o CAP Ele vai utilizar O Customize Se você utilizar O Helm Ele vai chamar Um template De Helm E por aí vai Tudo isso Por parâmetros Tudo isso De uma forma Que Quem está utilizando Não precisa saber Ele só precisa saber Os parâmetros Então é muito importante Também que Isso fique bem claro Não tem complexidade Na hora de utilizar O template Ele é bem simples Ele é bem tranquilo Legal Então agora a gente vai Para uma parte aqui Que De explorar ali Os pipelines Então antes de De iniciar Essa parte Eu queria mostrar Para vocês ali Apenas uma Demonstraçãozinha De como que é Um pull request Aqui no Azure DevOps A partir do momento Que é gerado O commit E dá para criar O pull request Esse pull request Quando ele é Completado Ele vai gerar Ali uma Uma fila Se você configurar Assim é claro Uma trigger Ali no seu pipeline Então O que isso dá De benefício Também É que dentro Do pull request É possível Criar Algumas interações Que validam Aquilo que foi Comitado Então Digamos assim Você criou ali Fez o desenvolvimento Testou localmente Subiu a sua branch Antes de mesclar ela Para a branch De desenvolvimento Ou para a branch Man Pode ser rodado Um pipeline Que vai validar Tudo que foi feito Ali Está dentro Da conformidade E Antes de você Completar o merge Também é possível Adicionar reviewers Ali O processo De DevOps Mesmo Aquilo que a gente Está acostumado Então isso também Dentro Daquilo que a gente Propõe Está Está Composto Então eu vou Mostrar para vocês Agora Uma parte um pouquinho Mais prática Sobre a execução Dos pipelines Esse arquivo Então é um exemplo Mais Digamos assim Do dia a dia Nós temos uma Uma aplicaçãozinha aqui E ela tem aqui A trigger dela Que são os paths Que As pastinhas aqui Se houve alguma alteração Nos arquivos E tudo mais Então esse arquivo É montado no formato Yama Declarativo Bem simples E estendendo Para o template Aqui Que é o template Que a gente criou E aqui É só Com algumas Considerações Na plataforma A gente tem Bastante Bastante mesmo Pipeline E para atender Essas demandas De pipeline Que nós temos Nós tivemos que criar Ali um processo De pool De agentes Então nós temos Um pool De agentes De build E um pool De agentes De deployment Esses dois pools Eles são separados Cada um com a sua Função e execução Mas eles são Autoescaláveis Então Não precisamos Deixar lá 50 máquinas Rodando Não A gente Para cada build Que é executado Sobe um container E esse container Que faz toda a execução Do agente Ali Do Azure DevOps Monta Usa o Docker Faz tudo Então é muito legal E a gente consegue Também separar Por tamanhos Aqui está Size small Mas nós temos Ali um size Médio Um size big E isso Também facilita Para Por exemplo Uma aplicação Que precisa Um front-end Muito Muito pesado Digamos assim Precisa ter Ali Um agente maior Com mais poder De CPU e memória Então a gente consegue Através desse Demands Aqui Determinar o tamanho Do agente Que vai ser escalado Para atender Esse build Então é muito legal Isso aí É uma das coisas Que a gente implementou Também aqui Que tem ajudado Bastante E por ele ser Auto-escalável A gente também Não se preocupa Basicamente Com o que ele vai Fazer ali Ele escala Terminou a execução Ele vai simplesmente Desligar Vai morrer ali Não vai mais Consumir recurso Não vai atrapalhar No ambiente E aqueles parâmetros Que eu já comentei Que ali Nos passos Anteriores E aqui É um exemplo De execução Depois que executa Nós podemos ter Um relatório Dos passos Que foram executados Então eu vou mostrar Aqui para vocês Como que fica Na vida real Aqui dentro Do Azure DevOps Então esse pipeline Aqui Ele foi executado Depois de um Request De uma migração De template Então ele estava Utilizando Uma versão antiga Do template E a gente migrou Para a versão nova E aí Aqui é um sumário O sumário Que o Azure DevOps Dá para nós Então ele encontrou Aqui algumas Um erro Ele encontrou Uma vulnerabilidade Eu vou mostrar Para vocês aqui E ele encontrou Também alguns Warns De vulnerabilidades Médias E que ele não conseguiu Envinhar o arquivo De Sboom Ali para o Dependency Track Então eu vou mostrar Aqui Clicando nesse erro Ele já vai me jogar No pipeline Dentro da execução Aonde que deu o erro E aqui ele me mostra Exatamente o que aconteceu Ele encontrou Uma vulnerabilidade alta E aí ele me fala Porque assim A análise de vulnerabilidade Ela só vai barrar O pipeline aqui Se houver uma solução Então Há uma solução? Sim Ah, qual que é a solução? Pô, você tem que atualizar Essa library aqui Está na versão 0.7 Mas já está na 0.17 Então tem que fazer Essa atualização Ah, legal Então O passo ali De atualização Então tem que ser feito Para a execução E foi exatamente O que foi feito aqui Então Agora aqui já Não deu mais o erro E eu vou mostrar Para vocês Passo a passo Aqui Primeiro Primeiro O que aconteceu aqui Ele montou aqui Ele utilizou Aquele pool Que eu comentei E aqui ele montou Um agente Do tipo pequeno Esse Essa inicialização Aqui é padrão Do Azure DevOps Aqui ele faz O checkout Do repositório Do Git Também faz o checkout Do repositório De políticas Aqui ele faz O login No Docker Para poder Baixar as imagens De cache E aqui ele cria O ambiente Do BuildX Que o BuildX Ele é um Ele cria um ambiente Virtual Antes de execução Então Esse ambiente aqui Ele cria Para poder executar O pipeline E a primeira coisa Que é O link Do Dockerfile Verificar ali Como que está Descrito ali Ele deu aqui Um status Aqui de informação Que Tem vários runs Consecutivos Você pode melhorar Isso aí Então ele dá Uma sugestãozinha Aqui Você pode consolidar Essas informações Tudo em um só Já que está Tudo run Tudo junto ali Depois ele vem aqui Verifica Se o Dockerfile Está de acordo Com o compliance Que foi o que a gente Determinou Anteriormente E aqui efetivamente O Build Então repara Que para cada step A gente conseguiu Separar ali Por grupos E esse é o trabalho Do log parser Que foi feito E é interessante Que cada execução Ele vai Se você Clicando aqui Na setinha Ele vai mostrando O que foi feito Em cada execução Então ele Aqui no caso Aqui está Botando o Build Kit Baixando A imagem Para poder fazer O Build Importando O cache Se tiver O cache E tudo mais A cópia Repara que aparece Aqui em alguns casos Aqui Cached Por quê? Porque ele já possui Isso cacheado Ele baixou o cache E aí ele continua A execução E aqui embaixo Existe um relatório De quanto tempo Cada passo demorou Se houve algum erro Ele vai mostrar Aqui no resultado Se houve o erro E aí que também A esteira Ela seria Finalizada Então aqui Existem Estão separadinhos Cada um Com o seu tempo De execução E aqui Quando ele está cacheado Ele mostra também Então está cacheado E no final No finalzinho Aqui Ele importou Ele criou Essa imagem Porém Ainda não enviou Ela para o registro Porque antes Precisa passar Por todo aquele processo De segurança Então Aqui Não foi encontrado Nenhum link Dentro do Do Git Dentro do repositório Não foi encontrada Exceções de vulnerabilidade Então Ou seja Em nenhum momento Se pulou Uma vulnerabilidade Também é possível Uma vulnerabilidade Que ainda não tem correção Ou tem correção Mas o time Não consegue Entregar isso agora É possível Adicionar uma exceção A isso Não é um indicado Mas é possível Não parar O processo de desenvolvimento E aí Beleza Aqui nesse caso Primeiro ele faz A primeira análise Que é uma análise De vulnerabilidades Mais baixas E se ele encontrar Alguma coisa Que ele vai mostrar Para nós E depois Nós temos A parte de qualidade Que aí já vem O sonar A parte de qualidade Se vocês repararem Aqui Ela utiliza Um tempo parecido Com o de build Mas ela reaproveita Aquilo que foi feito Antes Porque a etapa De qualidade Aqui do sonar Ela precisa De um build Antes ali Para poder executar Então O passo Que ele demorou Mais aqui Foi o step 14 Então eu vou mostrar Aqui para vocês Aqui Peraí Acho que esse aqui Está Aí em verdade Beleza Exatamente Foi o passo 14 Que ele fez ali O build Do Go E a gente tem aqui No finalzinho Deixa eu pegar Aqui O teste Efetivamente E aí no final Aqui nesse final Ele publica Esse coverage Output Aqui lá Para o sonar E aí Existe uma outra Verificação Que é o quality gate Que a qualidade Do código Ali A nota Do código Ela precisa Estar em compliance Também Na verdade É aqui Que eu queria mostrar E aqui Sim Aqui ele roda O sonar Scanner Então ali era o teste E aqui O sonar Scanner No final Aqui O sonar Scanner Ele vai te dar Um resultado Da execução O tempo Que foi feito E se passou No quality gate Então ele mostra Aqui para nós No final Aqui E aí o próximo passo É o dive Que ele vai fazer Aquela verificação Se a imagem Está realmente Olha Ele mostra Aqui Que tem arquivos Que estão lá Que são ineficientes Que não precisariam Estar Então isso aqui É algo que pode Ser analisado E removido Ali no processo Da construção Final da imagem E por fim Finalmente Ele faz ali O push Dessa imagem Para o registro Externo E é daqui Para frente Que ele vai fazer O deployment Da aplicação Faz aqui Os checkouts E termina E como que é O deployment Esse mesmo Pipeline Ali de build Agora o de deployment O de deployment É bem parecido O processo ali Ele é trigado Automaticamente Ele tem também Aqui A parte de visualização Aqui do Se tiver algum erro E tudo mais Mas eu consigo Ver aqui também Destrinchar ele Da mesma forma Ali Então existem Umas diferenças Aqui a diferença Principal Eu acho É que a gente Está tratando De deployment Então não tem Mais o docker E sim Agora a gente Utiliza o Coup.ctl E aqui A versão Que está aqui A versão Que foi selecionada Para essa execução Mas poderia ser Outra versão Faz o replace Das variáveis Que tem muitas Variáveis ali Na hora de fazer O deployment Faz o login Do Kubernetes Ali Para poder fazer Executar As etapas Ali Verifica se existe Uma secret Que vai fazer O pull Da imagem Que a gente Acabou de criar Se existe a secret Ele pula O próximo passo Que é esse aqui Ele só vai criar Se a secret Não existir E aí sim Ele faz Toda O replace De variáveis Dentro do Trazendo do Azure DevOps Para dentro Do pipeline E efetivamente Aplica Isso No ambiente Então Reparando aqui Ele vai trazer Aqui O tipo Do Do recurso Que é um Custom Resource Source Definition Tem Service Account Role Custom Role Service Deployment Que normalmente É o que mais Utilizado Então ele tem Esses caras aqui Unchanged Foram que não foram Alterados E os configured Foram os que tiveram Atualização E aqui ele mostra Um Simplesmente Um output Esse aqui é o Padrão É mais simples Não estamos Utilizando o CAP Aqui Sem o Cube CTL Então ele não mostra Log Nada disso E aí ele mostra No final Aqui Se ele conseguiu Fazer o rollout Ele mostra Que foi Feito o rollout E aí pronto Temos aqui A aplicação Deployada Em cada ambiente Então aqui eu tenho Stage E aqui eu tenho Produção O mesmo processo Mesmo processo E o pool De agentes É o agente De deployment O agente De deployment A gente não Criou tamanhos Por ser Simplesmente Um agente Que faz Deployment E eu queria Mostrar para vocês Também Um outro Outro modelo Aqui De deployment Deixa eu Encontrar ele Aqui Se ele está Aqui Que é Utilizando O CAP Exatamente Então o que Que muda Ele vai instalar O CAP Aqui Para fazer A verificação Aí tem A validação Aqui Dos arquivos Também sei De mostrar isso Então aqui tem A validação Dos arquivos Esse é o Diretório Do Repositório E dentro Ali das Specs Que estão Aplicadas Ele vai olhar Todas E ele Vai verificar Se está Indentada Corretamente Se não tem Nada Escrito De forma Errada Se tem Alguma coisa Ali que não Pertence Aquele Custom Resource E aí No final Ele valida Se é válido Ou não E passa No teste Ou não E o CAP Então Ele vai fazer A gestão Ali Desses recursos E ele vai mostrar Mais ou menos Assim para nós Se houve mudança Ele não faz nada Se não houve mudança Ele não faz nada Porém Se a gente precisa Se houve alguma mudança Se houve alguma Alguma alteração Ele vai mostrar Para nós E aqui O interessante Por exemplo Nesse caso Aqui O Service API Ele está mostrando Para mim O log Do pod Esse serviço É um serviço Só simples Um sample Que a gente tem Para fazer test Mas é o log Do Spring Boot Para quem Programa em Java Já vai sacar Que é o log Do Spring Boot Então ele está mostrando Para nós Exatamente Aquilo que está Acontecendo No pod E ele mostra Aqui Uma amostragem E a gente Consegue saber Se está aplicado Corretamente Ou não Sem precisar Acessar o Kubernetes Isso aqui É opcional Mas é algo Que, por exemplo Pode ajudar No debug De alguma coisa No início Da aplicação E é bem interessante A utilização E aqui também Um outro exemplo Aqui agora De um outro serviço E é isso Bom Basicamente O que eu tenho Para trazer De pipelines Era isso Agora Na verdade Eu quero saber Se vocês Têm dúvidas Olá Estou de volta Olá Muito bom Leandro Muito bom Muito conteúdo Em pouco tempo É Tive que falar Um pouco rápido Aqui Para não Passar do tempo Tem muita coisa Muita coisa mesmo Bem resumidinho Isso aqui Pode ser Mergulhado Assim Profundamente E nós Aqui Do Toto Zeps Nós gostamos disso Gostamos de Mergulhar nesses assuntos E E ajudar No possível Isso aí Leandro Não temos Muitas perguntas Aqui Temos vários Parabéns Mãozinha Para cima Curação Beleza Vou ler Que eu Identifiquei Aqui Felipe Bom dia Leandro Git leaks É igual O git guardian Sonar cloud É igual Ao sonar Cube Eu não Eu não sei Se o git leaks É igual Ao git guardian Mas o sonar Cloud É o sonar Cube O sonar Cloud É a versão Cloud Do sonar Cube É isso Mas é a mesma Coisa Isso E hoje No Toto Zeps Vocês tem Uma instância Específica Para o Toto Zeps Tudo que roda Em Toto Zeps Roda Roda nesse sonar Cloud Certo? Sim Exatamente Exatamente Sonar Cloud A gente tem Ele Ele é integrado Com Azure DevOps Digamos assim Então os projetos Que estão lá Eles meio que Se conhecem As contas também E por isso Que ele Que a gente Utiliza assim Facilita também Na administração E ele É completo Bem completo Sim Vamos ver se eu acho Outra pergunta aqui Ah, tem uma pergunta Aqui do Fábio Pode deixar as perguntas Do Fábio Vou ler ela, tá? Bom dia Existe a possibilidade Do uso do Valsh Que é o cofre de senha Utilizando o template De pipelines De CD? Legal O Fábio Acho que ele está sabendo Alguma informação aí Mas Fábio Sim A gente vai implementar isso Está em processo De desenvolvimento E vai fazer parte Do template Sim, tá? Fique aí Bem ligado Que logo menos Teremos essa novidade aí Boa A outra pergunta Aqui do Cristiano Na parte de CD A autorização Se vai Ou não Subir no ambiente Seria basicamente A aprovação do pull request? Ah, muito bom Cristiano Eu esqueci de comentar isso É Não é só isso, tá? O pull request É uma parte A aprovação do pull request É uma parte Mas tem outra parte Que é a aprovação Do pipeline Então é possível Definir um grupo De PO Ou qualquer outro Responsável, né? Que vai aprovar A subida para os ambientes Então Tanto para staging Quanto para produção Quanto para dev Aí depende do processo Do seu time Daquilo que vocês definirem É possível fazer E inclusive Os aprovadores Podem ser diferentes Então pode ser aprovador Diferente para dev Diferente para staging Diferente para prod Não tem problema É possível sim Fazer a aprovação Legal O Ailton Aqui é o top Com certeza Vale a pena rever Os vídeos Algumas vezes Sim, né? Como é muito técnico Vale revisitar Várias vezes o vídeo O Guilherme Pergunta básica Em relação ao uso Do Docker na TOTUS Como funciona? É preciso de alguma licença Ou podemos usar O Community Editor Para montagem Desses pipelines Acho que aí Você pode dizer um pouquinho Como que é feito No TOTUS Lab O Guilherme O Guilherme É assim O Docker Ele é uma ferramenta Open Source O que é pago É o Docker Desktop Que por exemplo O pessoal utiliza Para facilitar Nas máquinas Assim No Windows No Mac Mas a engine Do Docker Ela é open source Então não tem problema Nenhum utilizar o Docker Para fazer Essas construções E tudo mais Não tem licença Para isso Não tem nada disso Ele é livre Ele é livre Para você utilizar O que tem que ficar atento Sim É com o Docker Desktop Inclusive Isso é uma regra De compliance Inclusive da TOTUS Então tem que ficar Bem esperto Com o Docker Desktop Porque ele é pago Ele é É algo que é utilizado Fechado Diferente Mais uma Do Júlio Martins Sobre a questão Das vulnerabilidades Quais são as fontes Que o Azure colhe O GitHub está no meio? É Então Júlio Não é o GitHub Chama Aquasec Trive É É uma empresa Focada em segurança Tá? Ela vai olhar Para as vulnerabilidades Aquela CVE Né? Então todas as vulnerabilidades Que vão sendo identificadas Ela já vai estar Identificando também E a gente consegue Ter ela No momento da execução Da esteira No momento que Que o template Chama Essa análise Ele vai lá Baixar uma biblioteca De vulnerabilidades Nova E vai trazer Para dentro Daquele contexto De build Ali E vai olhar a imagem Se a imagem tiver Uma vulnerabilidade Já nova E tudo mais Ele já vai Mostrar na hora Então É muito dinâmico Isso Por exemplo Casos que acontecem Aqui Tá Cícero Você acabou De subir Um commit Ali E aí você Putz Esqueci tal coisa E aí Meia hora depois Você fez lá E fez outro commit Pegou a vulnerabilidade Você vai ter que corrigir Acontece muito Outra Recomendante No GitHub Ah, essa é interessante Aqui Bom dia O Ramilson Sobral Bom dia Existe algum tipo De projeto Que vise ajudar O usuário No processo De implementação De deploys De fontes Do Proteus No Tops Cloud Utilizando pipelines Você tem conhecimento Leandro Se existe um projeto Olha Eu acho que tem Mas não está Nesse momento Com a gente Mas eu sei Que tem Algumas coisas Rolando Do time de cloud Para melhorar O Proteus Sim Na parte De cloud Sim Utilizando pipeline E tudo mais Mas ele não chegou Para nós ainda Existe um processo Também de modernização Do Proteus Que está rolando Aí E a gente Acaba participando De poucas Coisas Nesse sentido Mas eu não tenho Ali O Ramilson Uma Novidade Sobre esse assunto Aqui De prontidão Tá Aqui uma informação Do Pedro Ribeiro Da Tecfim Uma opção Ao Docker Desktop É o Ranger Desktop Ah Ranger Desktop Olha só Legal O Tiago Marcelo Vocês já consideram Utilizar o Arc CD Arc CD Para o GitOps Muito Tiago E se Deus quiser Vamos chegar lá Viu O Vinicius está falando aqui Está respondendo o Guilherme Já tomei uma chamada De TI Por causa do Docker Desktop O Tiago Cruz Aqui Tem o Podman Que pode ser usado No lugar do Docker Desktop Também é uma outra dica É isso aí O Tiago Interagindo aqui também Dá para instalar o Docker No WSL Para quem usa o Windows Também O Paulo Aqui WSI Mais Docker O Tiago Penate Uma opção Ao Docker Desktop É o Podman Então Várias opções Para quem não Para a gente não pode usar O Docker Desktop Para quem usa o Windows A melhor opção É o WSL Mesmo Com o Docker É a melhor opção Ele é super super leve Funciona perfeitamente Não tem nenhum problema com ele E para quem usa o Linux Aí está o CE direto Aí já pronto Já está facinho Está tranquilo Legal Eu até falei errado Eu falei em algum momento Aqui WSI É WSL Tá pessoal Vou pesquisar alguma coisa O Bruno Uso o Docker No WSL E subo Um container Para o Portman Para ter uma visualização Semelhante ao Docker Desktop Legal Aí aqui o Guilherme Está agradecendo também Valeu demais Pelas sugestões Mais alguma pergunta Pessoal? Muito legal as interações Gostei bastante Galera bem adiva Então vamos lá Com a segunda parte Da nossa palestra Que aqui são as nossas finalizações Primeiro agradecer o Leandro Compartilhamento do conhecimento dele Muito bacana É muito legal trazer essa visão Do Totos Apps para a gente Saber que existe possibilidades Então bem bacana mesmo Muito obrigado Leandro Eu que agradeço Muito obrigado E foi um prazer Tá Vamos para o nosso sorteio Pessoal O Thaís vai entrar aqui Nosso sorteio de praxe Bom dia gente Bora lá Sortear uma mochila Da loja IOS Importante pessoal Quem for selecionado Precisa dar um oizinho ali Ontem nós já tivemos Em uma das paletas A pessoa não deu um oi Demorou A gente selecionou Uma outra pessoa E nós tivemos que fazer Um sorteio entre as duas Que ganharam Então A gente teve 97 respostas Aqui no Forms Opa É 97 Aí agora Eu vou sortear até a linha 98 Porque a primeira linha Aquela O nome E etc Então de 2 a 98 Bora lá Número 88 88 Ricardo Augusto de Oliveira Tá por aí Ricardo? Você sim Por favor Dá um oizinho pra gente Ricardo 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 Augusto de Oliveira Solto Acho que ele perdeu Aí Rodrigo tá falando Próximo já? Próximo Rafael 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 Ricardo Augusto de Oliveira Solto Opa Chegou Boa Ricardo Parabéns Ricardo Pois a gente entra em contato Com os dados Tá? Pra você receber o seu brinde Isso aí Passar a palavra Um pouquinho pro Rafa Boa Muito bom pessoal Obrigado a todo mundo Que participou Que colaborou Que interagiu tanto No chat hoje A gente viu Quantas pessoas Compartilham conhecimento No chat hoje Pra ajudar uns aos outros Fantástico E é isso aí É uma comunidade E quanto mais a gente Colabora Mais a gente aprende também Então perfeito Parabéns pessoal Fiquem com a gente Nas próximas palestras também Quero aproveitar já Compartilhar aqui O que nós teremos Se você quiser Acrescentar mais alguma informação Eu vou compartilhar aqui a tela Para as próximas palestras de hoje Ainda Neste segundo dia Da semana Deve ser Pops Pode passar aí Depois eu faço Um agradecimento final Boa Vamos ver aqui então Compartilhando com vocês aqui Neste segundo dia Às 11 horas Temos uma nova palestra Sobre CICD Para microserviços Fim a fim Com o Fernando Miranda Que é do desenvolvimento Food Da Totos E as 14 Tem também Jornada de Deploy Utilizando infraestrutura Como código Sobre Terraform E as 16 Deve ser Cops Linha RM Do planejamento A expedição Muita informação ainda hoje Para ser compartilhada Você que está acompanhando A gente tira um print Desta página Para que você possa lembrar Quais são os temas Que ainda teremos hoje aqui E esperamos vocês Para as próximas palestras Não só hoje Mas a semana inteira Cinco dias de muito conhecimento Muita informação Quatro palestras por dia Até sexta-feira Então estejam com a gente Obrigado pessoal Obrigado Leandro Obrigado Tiago Que está fazendo a Libras aqui Que é um desafio Fazer Libras Com temas técnicos Obrigado Thaís Pela ajuda também E Cícero Suas considerações finais Obrigado Rafa Quem não tirou o print Nossos principais canais De comunicação Nos nossos chats também Eu sempre estou passando O link da página da semana Então vocês podem ir por lá também Caso não tenha conseguido Tirar o print E aqui pessoal Preciso agradecer Todos que estão fazendo com a gente Aqui a semana DETSEC Ops Os TOTS Developers Equipe de marketing Equipe de Libras Aos Agile Coulos Que nos auxiliaram Aqui nessa curadoria Das palestras Em especial Ao time aqui Da engenharia corporativa Que ajudou a gente Tirar esse evento do papel Então agradecer a todos Já convidando vocês Assim como o Rafa já falou Nosso próximo encontro Será agora às 11 horas Continuamos na trilha De expedição e deploy O TMSI CD Para microserviços De fim a fim E será conduzido Pelo Fernando Miranda Até a próxima Até daqui a pouco Na verdade Valeu pessoal Tchau 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 pessoal Tchau pessoal